Crédito de carbono é um tema novo ainda no agronegócio. Trata-se de um mecanismo criado para reduzir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Funciona como um tipo de moeda ambiental que representa a redução de uma tonelada de dióxido de carbono ou seu equivalente em outros gases poluentes. Foi o tema central deste encontro no Sindicato Rural de Pato Branco que trouxe o especialista João Berdu para falar sobre as possibilidades de renda a partir do crédito de carbono. Todas as áreas de mata nativa do Paraná são elegíveis para recebimento por pagamento do serviço ambiental. Então, aqui no Paraná nós já estamos pagando, já pagamos R$ 78 mil para produtores paranaenses que têm áreas preservadas em reserva legal e preservação permanente. E nós viemos aqui para trazer essa novidade para o pessoal daqui para conversar com as cooperativas e com o sindicato aqui da região para que a gente implante isso também aqui na região. As áreas de mata nativa com mais de 20 anos podem gerar R$ 283 por hectare para o produtor a cada ano. As áreas replantadas, segundo a portaria 170-2020 do Instituto Agro e Terra do Paraná, podem gerar R$ 1.000 por hectare por ano durante 20 anos pela remoção efetiva de carbono da atmosfera. As questões ambientais preocupam o mundo, é bem verdade, mas muitas vezes o ônus destas questões recaem especificamente sobre os ombros dos agricultores e principalmente os agricultores brasileiros. Por isso, o Sindicato Rural trouxe esse tema para o debate aqui em Pato Branco. Sinauri Bedim destacou que é preciso debater o tema e colocar os pingos nos is. Por parte do sindicato, nós temos uma preocupação que é a nossa meta, nós estamos aí para liderar um grupo de produtores, mas não só os associados, mas de forma geral e orientar eles que pode-se ganhar dinheiro com essa questão do carbono. Nós temos que proteger e nada mais justo do que nós receber os créditos por isso.